E... Cavalheiros, uma boa... Um bom dia. Amanheceu o dia jogando Outreed Beast de novo, mas que bom. Mas vamos lá, a gente tá de volta, a gente acabou de zerar, né? Pô, menino, eu já zinou o jogo, cara, eu não tenho o que fazer, puta que pariu, o cara só joga o mesmo jogo. Vai jogar outra coisa, porra, menor, me deixa em paz, cara. É o seguinte, a gente vai atrás de dados, a gente vai atrás de segredos, a gente vai atrás de Unix, a gente vai atrás de tudo que deixou pra trás, que foi muita coisa. Você vai ver o tanto de segredo que tem nesse jogo, cara. E agora vai ser tão detalhado, vocês vão tá vendo aí em primeira mão, que ficou uma cortada, aquela volta uma cortada daquele detonado do mendigo mal feito do cacete. A gente corrige aqui, tipo, pode tá uma mal feita, pô, o comentário pode tá uma bosta, mas eu vou tá mostrando bem direitinho como pega. Vamos lá, tipo, o comecinho aqui, starting point, eu já tinha os dados do lobisomem, né? Desde o comecinho já tinha, que eu deixo pra trás, o cara volta... Deixa eu pegar depois que quiser, aqueles que teleportam vir pra cá, fica moleza. É só vir e pegar. Tem cheirosinho aí, vamos voltando. Vamos lá, tem que... Ouro usando o lobo. Aqui, ó, tá ali. Isso aqui é novo. Pular, você pode dar o super pular agora, a única diferença, né? Você pode usar a garuda também pra voar. Mas não pode usar o urso. A gente vai usar mais urso pra combate agora, o bom é isso, né? Tipo, combate não vai se repetir tanto. Por que temos bestas novas? Vamos lá. Quebrar esse portão da outra vez, meu considerador. Por que que o portão tá aí, em pé do mundo? Os caras... É que quem é que tá vivo pra mim consertar logo o portão de um desgraçado, de um cemitério. Vamos lá, segredinho também. Naquela setinha azul, a gente passa por aqui de primeiro, o cara achou... Pô, tem nada, tem árvore aqui. O que o cara quer com árvore? Vou dizer o que o cara quer com árvore. O cara quer tocar fogo. Botar fogo na floresta. Vou tratar o minotauro pra tocar fogo na floresta. Dois, três... Vamos ver se o Bornova queima. Chegou? Ah lá, o Bornova deu certo. Às vezes não dá, né? Tem que esperar essa de fogo, tem que ter uma coisa, mas aí... O Bornova deu certo pra queimar. Uma entrada nova, passagem secreta com caverna. Tem inimigo novo, tem... Tá vendo? Tem inimigo que tô checado com magia não, mano? Você vê, rapaz, como tem coisa pra pegar. Tem dados de inimigo, talvez eu nem mostre. Eu vou mostrar só o segredo. Tipo inimigo, eu vou dizer. Vai lá bater no bicho até ele dar. Porque eu não quero ficar aqui gravando, matando o mesmo bicho, né? Esses caras, por exemplo, eles não dão dados. Os dados deles você vai pegar por aqui. Eu vou mostrar onde fica. É um desses. Aí a gente pega por aqui. Pronto, eu posso parar, não tem mais nenhum. E nós vamos lá. Eu vou fazer, não sei se eu faço por área, não sei como é que eu faço, cabrinhas. Esse vídeo aqui vai ficar mais mal feito que o normal. Aí fica... Como é que eu vou cortar? Acho que eu faço as três primeiras áreas, né? Não sei, não sei. Vamos, 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 vim. Aqui, sabia que dá pra você vir pra cá no comecinho do jogo? Porque não precisa do super pulo, mano. É só pular com o lobo normalmente. Eu sou bis preguiçoso. Volta lá. Segredo daí. E é genoma. É ponto genoma. Digo, pô, o cara vai voltar pra cá de uma forma de outra e pega depois. Né não? A preguiça é pra não dar tanta volta. Eu já joguei tanta, não gosto de dar tanta volta. Os bichos bons de briga ficam escondidos, né? Durante a campanha no rádio. E no rádio eles aparecem normalmente, mas... A campanha normal aqui é os... Os aramacinhos, os escondidos. E tipo, é só um pontinho, né? Que vai dar. É só esse cara que tá esticado aqui. Opa, dados. Esses caras não dão dados não, né? Tá vendo? Esse é o mesmo cara da caverna. Eu aposto que é. Não dão dados não. Olha lá o bicho dando dados pra diminuir aqui, cara. Então sim, olha lá. Peguei. Nem queria. Eu gosto de pegar todos os dados de... De localização, né? Tipo, os dados que ficam no mapa. Que eu não peguei nenhum durante a campanha. Agora eu vou mostrar tudo. Eu gosto de pegar isso primeiro pra depois ir atrás de bater os inimigos. Pra quem não gosta de dar a volta, né? Tipo, é meio que um volta. Agora tá dando. Duas voltas a mais, jogar o jogo duas vezes. E se saberem. Algum dia eu aprendo quem dá bem direitinho. Eu nunca quis decora. Decora pra que anotar. E aqui temos mais um segredo. Durante o cemitério. Você tá vendo o tanto que a gente deixa pra trás. É segredo atrás de uma dor. Era árvore. Era negócio pra pular. Era pedra pra levantar. O jogo é cheio de segredos. Uso o urso, velho. Eu quero ver. Uso já. É porque o urso não tem ponto, né? No comecinho. Tem pontos. Ele tem uns combos em pequen... Ele tem um combo bem pequenininho, né? E o combo mais complexo de fazer é o do urso. Eu mostro já. Um combo tão difícil de fazer. Eu vou ensinar vocês a fazer. Porque não é qualquer um que pega o controle e faz aquele combo do urso. Comédia, comédia, comédia. Quero vir. A piada, o combo do urso é só quadrado, velho. Bora ver quanto pegou. Eu não quero par o bicho, agora. Bora lá. Destruir meus pontinhos. Homem. Vamos, cara, em picolé da linha chibata. Dão tão pouco, né? Que estão de um em um. Mas bora ver o maldito combo do urso. Tem nove. Estão dando tão pouco. Olha lá o combo complexo do bicho. É quadrado até não querer mais. A gente faz quadrado até o... Até o de amanhecer. Que já amanheceu. Deixa eu pegar só seis, sete. Tem um combo. Assim que ele dá um chute no chão, né? Opa, a gente tem um genoma de aprendizado dele. Isso aqui eu vou colocar depois, né? Eu vou colocar agora. É o gás de nervo. Tá vendo? A gente tá... Tipo... Vocês lembram... Eu tô falando muito tipo, cara. Tipo, 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 tipo. Tinha tirado logo todos os tipos de dizer tipo. Tipo, é o seguinte. Quando a gente matou a galinha. Ele dá um genoma desconhecido, né? O codenome pega o galinha. Que é aquele chefe antes do rinóreo. O rinoceronte lá. Aquela galinha. Ela dá um genoma desconhecido. E era pra o urso. A gente não tinha o urso. A gente não tinha como colocar. E agora o que tem é só colocar. Rolação tão grande aí. Pra colocar um... Um genoma de aprendizado. Mas olha lá. O genoma de aprendizado que a gente pegou lá. Pra quem... É porque tem gente que nunca nem viu o urso, né? Nunca... Nunca chegou ali. Nunca chegou ali. Nunca coisa e tal. Fica com um genoma a mais. E nunca se pegou. Será que nunca se perguntaram? Põe esse genoma, velho. E usa. Isso é, usa aí. Esses bichinhos tão... Não dadas. Não dadas. Não dadas. Ataca com o dragão pra dar uma variada. Eu só espero não esquecer nenhum... Nenhum lugarzinho, velho. Tipo, esse dado de localização. Se eu deixar um pra trás. É meio chato. Voltar e gravar. Só pra... Pra dizer. Pô, esqueci. Espero não ter esquecido. Esquecer de nada durante essa... Toda jogada. Ela deixou dados como disso. Minguei dados. Minguei. Ai, pô. O dragão levando moral de um pardal. Nem eu na vida real levo moral de um pardal desse, cara. E não consigo me transformar. E o diabo desse dragão levando uma surra. Aqui, cavaleiros. Aqui é o seguinte. Aqui tem segredo também. O paro aqui da parada. Sempre que você olha no mapa. Essas setinhas azuis, né? Deixa eu... Toda vez que eu vi um segredo, é bom eu olhar no mapa pra orientar vocês. E aqui não dá no pulo normal, não, né? Creio eu. Esse aqui eu nunca... Eu sempre voltava pra pegar. Talvez dê. Tem que ter bicho enevoado. Quem aqui fala enevoado? Alguém fala enevoado e eu peguei enevoado, mas eu gosto de falar entoxicado. Eu acabo falando dois. Mas entoxicado é mais legal. Mas não, cavaleiros. Quem aqui fala entoxicado? Aposto que todo mundo. Começou a ver esse desgraçamento. Olha o bicho enevoado, velho. Isso mesmo, é o jeito certo. Olha os caras chamando tudo o endigo de harambe. Eu acho bonito, velho. Não achei que quando eu começasse a jogar o Trade Beast, né? Um menino... Um gordinho do buchão que jogava... Que jogava o Trade Beast quando era criança. Começou a jogar o Trade Beast agora pra o YouTube. Eu não imaginei que ninguém ia assistir, não. Mas olha lá, a gente ganhou muitas amizades. A gente foi em tantas aventuras. Aquela live lá, miserável, de 11 horas. Uma live gostosa. Aquela live do tigre. E a gente pegou o tigre de uma live só. Deixa eu botar o cartãozinho do YouTube pra aparecer na tela aí. Eu só não vou porque eu não vou assistir, né? Mas se aparecer um cartãozinho, a gente jogou, rapaz. 11 horas seguindo o Trade Beast pra pegar o tigre numa live só. Foi um momento mágico que eu nunca vou esquecer na minha vida. Eu não sei que eu tenho Alzheimer aí. Eu não posso fazer nada. Vamos lá. Segredo pra cá, você tem azul. Aqui você pega de dois jeitos. Você pode pegar tanto com o Lobo e o Super Pulo. Ou você pode pegar com a Garoda. Eu prefiro a Garoda porque o cara fica acertando o Pulo atrás de Pulo, né? Mas tipo, na campanha, durante a campanha. Toda vez que você quiser ficar voltando. Quando pegar o Pulo de novo pra achar que é coisa nova. Tipo, pega o Super Pulo e vem pra cá. Aí você já pega coisa nova, né? Talvez eu jogue assim algum dia, mais devagarzinho. Quis fazer rápido. A gente tá com 70 horas de gameplay aí. E tá rápido ainda, hein? Imagina devagar. Mas não, tá me batendo. Peraí, bora resolver no braço. Eu boto já o urso naquela parte da frente. Eu boto os... Mostra pra quem não viu no outro vídeo. O cara tá assistindo o negócio da parte 72, cara. Eu vou assistir a parte 71 também, por favor. Pra não ficar perdido. Mas uma das partes que importa é essa. O começo do detonador do mendigo já cobriu metade, né? Dessa parada. Aqui é segredo que muita gente não sabe a localização, nem como chega pra pegar. Nem o que é, e nem por que é. Agora, o por que é, é o seguinte. O por que é. Não precisa nem vir. Nem vir aqui. É só os bichitos esticados pra você pegar a ponta e o para as bichas. Não, não, não chegar a ser necessário. Você pode, tipo, você pode até evitar isso aqui pra pegar o tigre. Dizem que precisa de realmente tudo pra pegar o tigre. Mas o tigre, pra liberar, não precisa do... Desses pontinhos. Desses pontinhos laranjos de genoma. Não precisa pra poder liberar o tigre. Não é interessante? Não, não é não. É, eu concordo, não é não. Não é não. E, cavalheiros, era pra eu ter dito. A gente tá atrás justamente disso, tá? A gente já tem que usar a transformação, né? A gente tá atrás do tigre. Lidados pro tigre, no caso. Aí a gente começou assim. Era pra eu ter dito. Por que é que a gente tá jogando de novo, hein? Pra ver coisa nova. Falarem coisa nova, tem coisa nova aqui. Deixa eu carregar isso aqui. Tem dois... Olha lá, tem três coisas pra ir pra cá. Eu vou fazer aqui primeiro. Bora lá. Você usa o minotauro daqui, dessa porta. Você usa o chifre carregado tanto na esquerda quanto na direita. Tem duas portas aqui trancadas. Vamos lá. Sai do mim. Ou melhor, não saia não. Vai da frente, satanás. Não saia não. Bora quebrar os dois lobos aqui, tá? Passa o meu jeito. Tá pra brigar com esta fera linda. Esse boi. Este minotauro. Olha o bicho lindo da porra. Ou, medeco de novo, cara. Para. É chato, deixa eu apreciar o minotauro. Você tá besta. O negócio é mais lindo, tipo, adianta do que o cara tá gastando 20 horas pra liberar o dele. E se nas primeiras cinco o cara libera o minotauro, né? Deixa que cê paga pau, cara, leão. Os caras preferem, cara. Os caras que preferem o minotauro são os homens de cultura. Uns caras inteligentes. Rapaz, o minotauro é mó da hora. E aqui temos... Vamos se livrar dos gordinhos na porrada. Olha lá. Vamos estrear o nosso urso. Azurinha. Urso, olha. Pronto, a gente tem todos os elementos agora. Tá falando que tem a pedra, papel e tesoura do elemento no jogo. Galera, a gente tem terra agora. Terra serve pra quê, hein? O fogo é bom contra a geligila e é bom contra o fogo. Aí tem eletricidade e tem terra. É, é bom porque o especial do urso é muito bom, velho. Ele gasta muita energia falando isso. Mas o especial dele é o assassino. É um especial assassino de Unix, cara. Eu não mostrei nem o Unix. Acho que você mostrou, foi só aquele bichinho que estava trancado na última fase. Eu mostrei. É o que eu chamava de Freya, mas acho que é o Thanatos aquele. É o branquinho que a gente vai matar. A gente vai matar o bicho lá. Mostrar bem direitinho como é que mata os miseráveis. Homem. Tem dados ali, né? A gente vem justamente atrás disso. Dados de genoma. Tô apertando triângulo no meio do combo com o urso pra você ver como é que o cara sabe jogar. É só quadrado, meu filho. Não tem fita. Só quero a patada no chão. Pronto, acabou. Se eu peguei foi uma mais, ó. Não precisa de mais nada. Essa patada no chão é o final. Vamos dizer que é o final do combo porque ele meio que se repete. É muita porrada, falar a verdade. Olha o tanto de quadrado que tem ali. O cara pode juntar e pegar tudo aquilo, hein? Agora um pouquinho. Vamos de garuda pra pegar aquilo ali em cima. O lobo ia ser melhor, né? Mas tipo... Mas tipo, não. Pega. E... E tem do outro lado também. Abriu as duas portas primeiro, né? Bora lá. A gente tem que ir com a garuda porque é o seguinte. A gente só chega e pega. Não tem fita. Voltamos com o sushi. Ela tem dois. Um em cada área. Isso mesmo. Vamos lá. Quebrar os caras na porrada. Usando o grizzly. Urso. A gente não tem um nome pro urso ainda. Chama de urso. A gente não usa. Homem. Tirar o ponto lá aqui de cima. O treco. O treco infeliz. Olha o tanto de genoma que ele gasta. Não tem nenhum problema com o urso. Tá matando já. Olha lá o especial do bicho. Sou bom vivo é porque não pegou direito, né? Certeza que foi isto. Vamos ver o abisomno. Usar o alim bem ali. Ainda tem segredo nessa primeira área. Você tá vendo tanto de segredo. Dois aqui. Tem ali no... Passaio do cemitério que eu vou mostrar agora. Uns pontos aumentando. E olha. Tem pra lá. Cepinha azul. É nessa... Nesse quebrado. Você pode usar tanto a garuda quanto o super pulo. O cara tem que chegar aqui de garuda de um jeito ou de outro. Porque tem dados pra pegar bem ali, né? Mas deixa eu matar os caras como lobo. Na verdade, deixa eu matar os caras como... Um alim putão. Bicho esquisito, velho. Nunca vou... Vou me acostumar. Ele não é bom de matar muita gente. A verdade seja dita. Ele não... É meio vacilão. O que você faz pra matar a quantidade grande de inimigo com ele é isso aqui. Você evita a briga, né? Junta os carinha bonitinho no mesmo lugar. Fica assim teleportando. É no X que faz isso, né? Tem um... Pronto. Assim que ele juntar a barra de fúria, você... Tá lá. Você controla a gravidade. Aí vai derrubando os bichos. É forte, né? Pra matar a quantidade é isso. Agora brigar, brigar. Sem usar especial, ele não consegue. Acho que quem foi derrubado na especial morreu. Até o bicho intoxicado, né? Ele sofreu a derrota. Embora que tem bicho intoxicado pra cá também. Pra juntar. Vem cá, vem cá. Matar todo indinho, mano. Eu só não peguei. Peguei todo mundo que não foi o bicho intoxicado pelo visto. Merda. É meio lento. O bicho é meio lento. Bora de lobisomem. A gente usa tanto lobisomem na campanha, né? Mas é porque é tão efetivo em combate que... A gente é melhor que o alienígena pra matar a quantidade de grande inimigo. Não esquecer dos dados que tem por aqui. Eu vou só matar os bichos intoxicados e pegar. Ou então ele me mata. Os bichos são bons de briga. Esse é o tá doido. Os bichos que estão escondidos em um local assim. Esses lugares secretos, né? Os miserávelzinhos bons de porrada. Acho que foi todos, né? É só olhado no mapa. Os círculos maiores são os bichos intoxicados, né? Já foi tudo. Mas aqui tem dados. A gente pega com a garuda. Deixa eu mostrar onde é. Deixa eu lembrar onde é, né? Mostrar. Vamos ver. A galera é bem aqui. É neste pilar. Olhem bem no mapa. Bem no centro mesmo. É nosso. Mingue. Bora pra lá. E agora a gente vai pra área 2. Já se eu divido o vídeo aqui. Já foi 20 minutos. Não sei. Vamos. Foi interessante. Salvo bem ali. Já vou terminar o vídeo. Vai ficar por área, né? Todo o segredo. Por área. Fica melhor. Melhor porque... 20 minutos é muito tempo já. Vamos lá. Fica menos pesado para mim. Fica menos pesado para vocês que estão assistindo aqui. E quiser assistir de pouquinho. Já podem encerrar o vídeo, cavalheiros. Eu vou só salvar e fechar. Até a próxima. Na próxima a gente vai pra área 2. Cadê? Não tem um safe pra cá. Tô ficando doido. É bem ali, animal. Mas até a próxima, cavalheiros. Eu vou começar o próximo vídeo daqui já, gente. Indo para a segunda área. Muito obrigado. Como sempre. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.